Presta muita atenção, muita atenção, porque o que você vai aprender agora vai servir de ser até o resto do curso, de raiz de x. Qual é a derivada disso? Primeira coisa, tem raiz na minha tabela? Tem uma outra coisa aqui? Tá bloqueando todos, esquece, não tem jeito, sei lá o que aconteceu, não sei, tá bloqueando tudo. O Zuckerberg não quer mais no WhatsApp? O seu não bloqueou, hein? Ainda, ainda, né? Mas eu, é, não sei. Bom. Aí a Mariana não consegue conversar? É. O WhatsApp e o... Não, deixa só a Eliane trabalhando por enquanto. A gente vai perder outro nome por enquanto. Não, você consegue falar pelo celular aí. É, conversa pelo meu celular aí. Vamos lá, desculpa, gente. Isso aqui tem na tabela? A raiz tem na tabela? Vou pedir desculpa pra vocês, eu tô brincando aqui, tô tentando levar numa boa pra eu não surtar, né? Mas todos os nossos números do WhatsApp foram bloqueados. Eu acho que por algum motivo de conta do público, sei lá o que, tá bloqueando um em cima do outro aí. E a gente precisa se comunicar com vocês. É, tirar as dúvidas de vocês e tudo mais. Só que tá bloqueando, tô bloqueando. E a gente vai lá, pega o número de fulano, põe lá. Coloca até meu número pessoal lá já. Entende? Enfim. E aí o pessoal tá aqui desesperado. Por isso que o Japito tá gritando um pouco hoje. Ele tá aqui suando frio aqui, tentando ver o que consegue resolver. Mas enfim. Peço desculpa pra vocês pelas interrupções, porque eu tenho que dar aula e pensar nesse BO aí. Como que a gente vai resolver, tá? Raiz de X. Tem na minha tabela? Não tem. Só que você, se você for lá no meu curso, lá no Matemática Zero, eu mostro pra você, eu provo pra você, linha a linha, explicadas com todas as vírgulas possíveis e imagináveis, que raiz e potência é a mesma coisa. Porém, vista por um outro olhar. Se aqui não tem nada, é porque é um. Se aqui não tem nada, é porque é dois. Isso não fui eu que determinei. Foi os matemáticos, lá em 1712, quando você tava no TikTok. Eles falaram, olha, toda vez que um número tá elevado a um, eu não sou obrigado a colocar. Então é opcional. E toda vez que for uma raiz quadrada, eu não sou obrigado a colocar o dois também. É opcional. E você consegue transformar uma raiz em uma potência. Você vai falar assim, ó, quando você quiser transformar a raiz em potência. Quem tá na sombra? Na sombra é porque tá embaixo do pauzinho. Foi pro sol. Em cima do pauzinho. Quem tá no sol? No sol porque tá fora do pauzinho. Vai pra sombra. Vai pra debaixo. Eu derivei alguma coisa aqui? Eu não derivei nada. Eu só transformei raiz em potência. E por que eu transformei raiz em potência? Porque na minha tabela não tem raiz, mas tem potência. Toda vez que você tiver derivada de raiz de x, de raiz de alguma coisa que tiver x, você vai ter que transformar em potência. E você vai ter que fazer isso. E o seu professor vai ensinar pra você, vai ensinar não, ele vai falar na faculdade pra você. Ó, é assim. Pronto, acabou. Esse daqui você vai pôr em cima, esse daqui você vai pôr embaixo. É isso que ele vai falar. Ele não vai explicar o porquê disso aqui. Eu não vou te explicar agora porque não vai dar tempo. Mas lá no meu curso Matemática Zero eu te explico. Tchim, tchim por tchim, tchim por que isso vira isso. Linha a linha. Ok? Beleza. Tá derivado? Não tá derivado nada. Você não ganhou nenhum pontinho na sua prova ainda. Tanto que eu nem coloquei o símbolo de derivada. Não tem símbolo de derivada aqui. Não tem. Não tá derivado. Agora que eu vou derivar. Professor, por que você tá usando esse símbolo? Porque eu quis. Porque eu quero. Poderia usar esse, ó. F'inha. Não ia mudar nada. Poderia usar esse. Dá na mesma. Tá? Qual a derivada de x elevado a um expoente? Toma o expoente. Que é meio. Mantenha o x. E tira um do expoente. Eu tenho que... Presta atenção. Presta atenção. Eu tenho que tirar um do expoente. Meio menos um. Como que eu tiro um do expoente? Se não tem o mesmo denominador, eu vou ter que fazer m, m, c. Ou multiplicar em cruz e multiplicar embaixo. Um vezes um, um. Dois vezes menos um, menos dois. Um menos dois dá menos um sobre dois. Menos meio. Então aqui ficou menos meio. Presta bem no que eu vou te falar. Como você ficou comigo até aqui. Como você falou que vai até o fim. Eu vou te falar uma coisa. Você não vai fazer isso. De novo. Era uma raiz, transformei em potência. Peguei e usei essa propriedade. Que é conhecida como regra do tombo. Tombo meio. Mantenho o x. Tiro um do expoente. Então eu tenho que pegar esse meio e tirar um. Pra eu fazer isso, tem que ter o mesmo denominador. Como não tem, eu tenho que fazer m, c. Deu menos meio. Só que isso aqui é uma bosta. Por que isso aqui é uma bosta? Porque tomou tempo. Tem chance de erro. E tudo mais. Mas o que você vai fazer? Você vai aprender isso agora e vai fazer assim de agora em diante. Você vai fazer o seguinte. Olha só. Vou apagar aqui. Não é 1 sobre 2? Não é 1 sobre 2? Você vai tombar o meio. Você vai manter o x. E você vai fazer assim. O de cima menos o de baixo. Quanto que é 1 menos 2? Menos 1. E mantém o denominador que é 2. Chegou no mesmo resultado. Mesmo resultado. Você não vai fazer MMC. Você não vai ter que perder tempo com isso. Você já vai ter que fazer um monte de coisa. Um monte. Esquece isso aqui. Pego de cima. Tiro do de baixo. 1 menos 2. Menos 1. E mantém de baixo. Acabou. Acabou. Para de sofrer. Não precisa sofrer. Vai dar sempre certo. Vai dar sempre certo. Agora vamos ajeitar essa função só por ajeitar. Aqui já está derivado. Eu vou ajeitar porque o seu professor pode ter falado assim. Te dei a função com raiz. Eu quero a resposta com raiz. Então, aqui está com o expoente negativo em cima. E quando ele vem para baixo, ele fica positivo. Vem para baixo, professor. É lá nas potenciações. Lá na potenciação, eu ensino que se eu quiser mandar uma potência de cima para baixo ou de baixo para cima, eu tenho que mudar o sinal do expoente. Do expoente. Então, aqui está com o expoente negativo. Se ele vem para baixo, ele fica com o expoente positivo. Positivo. E agora, isso aqui eu posso transformar em raiz. Do mesmo jeito que eu transformei raiz em potência, eu posso passar potência para raiz. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Sacou? Beleza? Agora está derivado. Parabéns. Parabéns.